Fala galera aí do canal, tudo bom com vocês? É, acabando de chegar da caçada aí ó, olha o que que nós pegou aí cara Hatsang HT125, chumbinho usado foi o chumbinho da Tecnogun, né, Diablo Aí a molezinha, pegamos esse macho aí ó, machão, pacona Valeu galera, tamo junto aí Dava uns 15 a 20 metros, né, eu peguei, meu avô tava num puleiro mais longe, dava uns 15 metros do meu E aí ele tava sem espingarda, que nós foi piar macuco, né, tá até aqui o piozinho, chegou o piozinho do Sodré, né Aí nós tava piando macuco e achamos esse jambre, né, ele tava com dois puleiros feitos E aí, nós consagrou aí a caçada, tamo junto galera, com Deus E aí e aí E aí Obrigado.